Olá, povo querido da terra da Jurema em Flor. O ano está chegando ao fim e apesar de ter sido um ano difícil, conseguimos lograr grandes vitórias. Por isso, a todo momento temos que agradecer a Deus. E do fundo do meu coração, eu quero desejar a cada um, cidadão e cidadã Jeremias, um Feliz Natal. E que o Menino Jesus nunca nos deixe de proporcionar a magia do Natal. Esses são os votos do vereador, doutor Sidney Macedo e família. Feliz Natal!